20 é o lote, Cangu 1617, tá na tela, 6.500 eu tenho 27.000, 27.27.500 eu tenho a oferta online, 27.500 eu tenho a oferta online por enquanto, não mais, 27.500 eu tenho a oferta online, tá aí, lote 20 na tela, Cangu 27.500, tá muito barato, 27.500 eu tenho online. 27.500 eu tenho, alô, lote número 20, Renault Cangu Express 1617, a maior oferta, 27.500 eu tenho mesmo, 27.500 eu tenho, ah, 27.500, pode vender? Alô, meu amigo de Ribeirão Pires, 28.000 reais é pra vender, meu amigo de Ribeirão Pires, 28, já tem e vou vender, uma, 28.000 reais eu tenho online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, é 28.000 reais a oferta online, e se não mais, venda. Do lote 64 ao 74, são veículos recuperados de financiamento pela financeira Creditas, lembra os senhores que haverá um acréscimo de logística que será falado lote a lote, e que também consta no catálogo eletrônico dos senhores, é Creditas vendendo, lote 64 na tela, Chevrolet Onyx, 1.0 Joy, 18,19 em leilão, 580 reais de logística por conta de quem comprar na passarela, 18.500 reais eu tenho oferta online, e que não mais, 19.000, 19.500 eu tenho 20.000, 20.000 de 500, olha lá, 21.000, 21.500 eu tenho 22, 22, 22, 22, 22, 22 é online, 22.000 reais de 500, 23.000, 24.000 online, 24.000 de 500 online, do Luma, Onyx Joy, 18,19 em leilão, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tá funcionando na passarela, 25.000 online, 25.000 de 500 eu tenho 26, 26.000 de 500 online, 27.000 entro online, dá 27.000 27.000 online, 27.000 online eu tenho, vou vender, uma, 27.500 eu tenho plateia, 27.000, 28.000, uma, 28.500 online, do Luma, 28.500, 29.000, uma, 29.000 eu tenho cinza plateia, 29.000 eu tenho, vou vender, Doni Duas, e 29.000 comigo, plateia oferta, sem ninguém mais, 29.000, tempo, vendido cinza na segunda, 29.000. Os recuperados de financiamento pela financeira Creditas, 23.500 reais eu tenho de Vianópolis, Goiás, 23.500 eu tenho 24.000, 24.500 eu tenho plateia, 24.500 eu tenho plateia, oferta bonica de Quena Mais, 24.500 eu tenho, 24.000, é lance cavaleiro, quase que o senhor comprou o HB20, que susto, hein? Mas é um belo carro, pensa bem, olha aí que belo sedã, olha aí, são 13, 14, bonito carro, 25.500 online, 26.000, 26.000 eu tenho na plateia, 26.000 eu tenho plateia, oferta bonica do 26, 26.000 é lá no fundo, 26.000 eu tenho e vou vender, uma, 26.000 reais eu tenho plateia, oferta, 26.000 eu tenho e vou vender, e 500 online, 27.000, uma, 27.000 reais voltou, 27.000 eu tenho e vou vender, Doni Duas, e 27.000 comigo, plateia oferta, se não mais, 27.000, vendido preto no fundo, 27.000. Lot número 80, é uma e quinta, adventure 1819, em leilão voltou, e 500, 31.500, uma, 31.500 entrou online, quem me dá 32, 31.500 online, pode atualizar, 31.500 eu tenho, 32 eu tenho no casal, 32 eu tenho e vou vender, uma, 32 eu tenho a plateia, e 500 de pé, 32.500, uma, 32.500 eu tenho a plateia, 32.500 eu tenho a plateia, 32.500 eu tenho a plateia, 32.500 eu tenho e vou vender, Doni Duas, não mais, e 32.500, 32.500 reais, comigo de pé, 33.000 entre online, 33.500 online, 33.500 online, 33.500 online, 33.500 online eu tenho e vou vender, Doni Duas, não mais, e 33.000 do Luma, 34.000 online, 34.000 eu tenho e vou vender, Doni Duas, e 34.000 a oferta online, se ninguém é mais, 34.000 vendido online. Lot 103, gol 1.012, 13 em leilão, tem oferta, oferta online, e 500 eu tenho, a oferta online, 10.500 eu tenho a oferta online, 10.500 eu tenho a oferta online, por enquanto, não mais, 10.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 10.500 eu tenho a oferta online, e se não mais, é 11.000, 11.000 reais, eu tenho a oferta online, 11.000 eu tenho a oferta online, é condicional, uma, 11.000 reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, do Lua e Duas, 11.000 reais, a oferta online, e se não mais, é condicional, do Lua e Duas, 11.000 reais, a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 11.500 eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 11.500 eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 11.500 eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 11.500 eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 11.500 eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 11.500 eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional 112, esta sedã, 2007, 2008, em leilão, tá aí o número do motor, tá remarcado, 630 reais, referente à logística, por conta de quem comprar, 7.500 eu tenho, oferta online, quem dá mais 7.500 eu tenho oferta, oferta online por enquanto, não mais, 7.500 eu tenho, oferta online, e se não mais é condicional, 8.000 reais eu tenho, oferta online, 8.500 eu tenho, a oferta online é condicional, uma, 8.500 eu tenho oferta, a oferta online, e se não mais é condicional, dole duas, 8.500, é venda, pode vender, 8.500, dole duas, e se não mais, é venda, 8.500 reais. Lote 126, pin 1.888 na tela, 39.500 eu tenho, oferta 40.000, 40.000 reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 40.000 reais eu tenho, oferta online, 40.500 eu tenho, oferta online por enquanto, 40.500 eu tenho oferta, oferta online, não mais, 40.500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, uma, 40.500 eu tenho online, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 40.500 oferta, 41 online, 41 oferta e 500 eu tenho, oferta online, uma, 41.500 eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 41.500 oferta, online, e se não mais, venda online. Lote número 133, Polo Sedão, ponto 6, 2003, 3 em leilão, tá na tela, 8 mil reais eu tenho, a oferta online, que ainda mais que 8 mil, 9 eu tenho online, 9 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 9 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma, 9 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dole duas, é 9 mil reais a oferta online, e se não mais, 9 mil reais, tempo, é condicional online, lote 189, estilo flex, 2008, 8, sinistro, pequena monta, na tela, 8 mil reais eu tenho, a oferta online, 8 mil reais é de Mauá, 8, 8 mil, 8, 8 mil, que ainda mais, 8 mil reais online do Luma, é o lote 189, 500, 8 mil e 500 online eu tenho Belo Horizonte, Pode cair incremento pra 200, o incremento agora, é de 200 em 200 reais, estilo flex, 2008, 8, em leilão, 9 mil e 200, 9 e 2 online, 9 e 2 online, que ainda mais, 9 e 2 online eu tenho, é pequena monta, viu Isaac, 9 mil e 200 reais eu tenho no estilo, e vou vender, uma, 9 e 200, a oferta online, 9 e 2 online eu tenho, vou vender, Dole duas, e 9 mil e 200 reais, a oferta online, se ninguém mais, 9 e 200, online, tempo, vendido, online, lote 232 na tela, Strada Adventure, 14, 14 em leilão, 29 mil reais eu tenho, a oferta online, Quem dá mais, 30 eu tenho, a oferta online, 30 mil e 500 eu tenho online, 31 mil reais eu tenho online, 31 eu tenho, a oferta, a oferta e 500 eu tenho online, 31 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 31 e 500, 32 e 500 eu tenho, a oferta online, 32 mil e 500 eu tenho de oferta, a oferta 33 eu tenho, a oferta auditório, 33 mil reais eu tenho, A oferta auditório, por enquanto, não mais, 33 eu tenho E 500, 34 online, 34 mil reais eu tenho A oferta, oferta online, por enquanto, não mais 34,500 eu tenho, a oferta auditório 34,500 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, não mais 34,500, uma, 34,500 eu tenho, a oferta auditório E 5 online, 35 eu tenho, e 500 voltou trinta e cinco e quinhentos eu tenho uma, trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho, oferta auditório e se não mais, dole duas e trinta e cinco mil e quinhentos oferta, auditório, se não mais trinta e cinco e quinhentos venda, lote do Zan trinta e cinco, Ford K dezoito e dezenove em leilão, sinistro pequena monta, recuperado e roubo e furto, chassi motor remarcado, chassi motor remarcado, trinta mil e quinhentos eu tenho, oferta trinta e cinco mil e quinhentos eu tenho oferta, oferta online, trinta e um eu tenho, oferta e quinhentos eu tenho, oferta online, trinta e dois mil reais eu tenho, oferta online, trinta e dois eu tenho oferta, oferta trinta e dois e quinhentos eu tenho, oferta trinta e três eu tenho, e quinhentos trinta e três e quinhentos eu tenho oferta online por enquanto não mais, trinta e três mil e quinhentos eu tenho, oferta online e se não mais é condicional, trinta e quatro eu tenho, oferta online 34 mil reais eu tenho e quinhão duas 34 e 500 eu tenho 35 eu tenho oferta online 35 mil reais eu tenho oferta, oferta online por enquanto não mais 35 eu tenho oferta online 35 e 500 eu tenho oferta online 35 mil e 500 eu tenho oferta, oferta online e se não mais eu vou vender uma 35 e 500 eu tenho online e se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e cinco mil e quinhentos a oferta online e se não mais venda online